Minha gente, negligência e abandono no Forte São Paulo, na Gamboa, aqui em Salvador. Ó, há muito tempo a gente vem mostrando, hein? Mais de 20 famílias em situação de rua, em condições precárias, em volta do monumento histórico. Mas história na Bahia não é respeitada. Fica no ralo do lixo, reportagem especial com Gabriel Nascimento no quadro E Aí de hoje. E aí vai ficar assim? Até quando? As paredes que caem aos pedaços são um retrato do descaso com a história de Salvador. Não parece, mas isso é um Forte São Paulo da Gamboa. A estrutura tem mais de 300 anos e foi erguida onde hoje está a comunidade da Gamboa de Baixo. O Forte, na verdade, da Gamboa, se a gente for falar do ponto de vista de uma arquitetura militar, deveria ser chamado de uma bateria, porque ele não é fechado. Embora ele tenha sido construído e finalizado na primeira metade do século XVIII, por volta de 1720, 1725, a finalidade era atuar juntamente com o Forte de São Pedro e o Forte de São Marcelo, formando como se fosse um triângulo de defesa aqui do nosso litoral. O lugar também já abrigou o maior canhão existente numa fortaleza da capital baiana. Com o passar do tempo, porém, a relevância histórica do Forte foi reduzida a escombros e sujeira. No início do século XX, por volta de 1937, 1938, foi tombado, mas ele está em completo abandono e já foi, inclusive, durante um tempo, ocupado por moradores, por locais da região da Gamboa, que, diante da crise social, eles terminaram se abrigando nas ruínas desse Forte. Sem falar que todo o entorno sofreu alterações, mesmo sendo tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2019, a falta de manutenção ganhou forma de cratera, que por pouco não engoliu o que restou da edificação. Longe dos olhos de quem passa pela Avenida Contorno, o espaço se tornou moradia para membros da comunidade. São 21 famílias ocupando parte do casarão e a área externa, que pertence ao forte. De acordo com os moradores da comunidade, essas construções foram surgindo pouco a pouco ao longo dos últimos 70 anos. A melhor solução, na verdade, seria a reforma, a reforma daqui do parque e não remover as famílias, porque as famílias nasceram e criaram aqui dentro. De acordo com o IFAM, o Forte da Gamboa é gerido pela SPU, Superintendência de Patrimônio da União. O órgão diz em nota que prepara um termo de execução descentralizada para uma série de ações que garantam a conservação da estrutura ainda em 2024. Estão envolvidas a Prefeitura de Salvador e a Universidade Federal da Bahia. A SPU, por sua vez, diz ter cedido a área para o município em 2020. E desde então, elabora um plano urbanístico para a regularização da Zona Especial de Interesse Social. Já a Fundação Mário Léo Ferreira, ligada à Prefeitura, diz que neste mês vai promover uma requalificação de toda a Orla da Gamboa. Sobre o Forte, reafirma uma ação conjunta para a recuperação e alternativas de moradia para as famílias. Não há prazo definido. Tem um projeto aprovado, que é o Antero de Modelos, e que inicialmente vai mexer com as murárias do Forte. Nessa discussão, dentro do Ministério da Justiça, a gente já consegue garantir que famílias permaneçam dentro do Forte e que outras sejam relocadas, porque o Forte não comportaria todas as famílias. O que nós queremos nesse projeto de Forte de Gamboa é um Forte que seja visitado pelo público, um Forte que garanta a permanência de famílias que garantam os homestres. E o público que visite o Forte da Gamboa. Ele veja que tem pessoas morando, fazendo a história desse Forte girar. E que o patrimônio que está aqui, que é mais valoroso, não é só essas paredes. Essas paredes, elas só estão de pé, que tem famílias cuidando delas. Olha, isso é desprezo pela nossa história. Como ela falou, esse Forte era para ser o quê? Motivo de orgulho e local de visitação pública para incentivar o turismo. O abandono dele, ó, vem há muito tempo. Ganhou destaque o Forte depois que em 2019 foi aberto uma cratera por lá e a gente mostrou o tempo inteiro aqui no QVP. Mas o Forte está abandonado há muito tempo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal da Gamboa de Baixo. Meu abraço, minha força, minha solidariedade para todos vocês. A gente vai continuar sempre acompanhando isso aí. Eles estarem em contato com a produção, a reportagem foi aí ao ar no quadro. E aí você também pode. Eu quero sua participação no programa, o programa é seu. É 999-86-0003. Como está a situação do seu bairro, da sua rua? Não fique parado. Seu problema é nosso problema. A gente corre atrás. Olha que imagem linda. Agora o Forte está abandonado há muito tempo. Há muito tempo. E nada foi feito até agora. Em um local que se respeita, um local como este aí, até sendo redundante, me perdoe, é motivo de orgulho, de visitação pública, de incentivo ao nosso turismo, o que não está acontecendo. Lembrando, você pode usar o nosso programa para o seu desabafo, a cobrança da solução do seu problema. Manda o vídeo para cá. Não fique esperando. Você vai ficar esperando? Se esperar, ninguém vai fazer nada. 999-86-0003.